Música 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 Pega a galinha, segura a galinha Música 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 Se o pequeno te pegar, ele vai querer te matar Música Pra ele mandar pra mexer comigo Música 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 Cusa Música E aí, cabeção, seu viado, sai fora, rapaca, só ardondoca, teu filha da puta. Gato mole. Pai, eu fiz de lei. Bora, 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 bora. Vamos, Néstor, deixa que esses filha da puta mesmo se matem. Deixa eles que fuderem, irmão. Ah, 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 ah. Vai, Buscapé, tira uma foto nossa aí. Vambora, Buscapé, tá esperando o quê, mulher? Caralho! 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 Legenda por Sônia Ruberti